Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal Aline Fitness Air. Bom, no vídeo de hoje a Lili vai estar trazendo para vocês uma receitinha muito simples com apenas três ingredientes e com essa primeira receita vocês vão poder fazer uma segunda receita com mais três ingredientes, tá? Super fácil que eu tenho certeza que você tem aí na tua casa. E tá um friozinho aqui na minha cidade de Ubatuba, então eu pensei que eu vou fazer essa receita e vou dar já no canal, né? Para vocês aí também que gostam de novidades que eu sempre trago aqui no canal. Bom, antes que eu deixe essa receita aqui, já não se esqueça de se inscrever se você está chegando aqui agora, tá bom? E já deixa o seu like aí nesse vídeo se você gostar dessa receitinha, não esquece, hein? Bom, a receitinha de hoje vai ser um café cremoso, não sei se você já viu, já tomou esses cafés cremoso na padaria. Então é esse cafezinho caseiro que eu vou ensinar vocês a fazer em casa usando a sua batedeira com apenas três ingredientes, tá? E após essa primeira base dessa receitinha, eu vou ensinar vocês também um caputino cremoso, tirando essa base aqui, só acrescentando mais algumas coisinhas. E o melhor, é uma receita que rende muito, você vai guardar num pote aí de sorvete, rende até dois litros, no freezer e você vai estar podendo usar por até três meses. Mas eu confesso que eu duvido que vai durar esses três meses, tá? Então o que vocês vão precisar? Vão precisar utilizar açúcar cristal, tá? Não é aquela açúcar fininha não, é açúcar cristal. E vão estar utilizando esse pó de café solúvel, pode ser a marca que você quiser, eu uso o pilão, mas pode ser da marca que você preferir. E o que eu aconselho a vocês é comprar o refil e não no vidro, que o vidro vai ser muito mais caro, tá bom? Então compre um refilzinho que dá super certo. Esse refil tem cinquenta gramas, que é exatamente o que a gente vai precisar aqui. E vamos precisar de uma xícara de água quando ela começa o ponto de fedura. Ó, essa mesma xícara eu coloquei de água aqui, tá bom? Que eu já deixei ali para a gente perceber que não ficou longo, só vou colocar mais um pouquinho, porque o nosso papo já deu uma esfriada. Então aqui aqui dentro da batedeira, eu vou aproximar vocês mais próximo para vocês verem daqui a pouco, a gente vai colocar duas xícaras de açúcar cristal, que equivale a 200 gramas de açúcar, tá bom? Não se preocupe, não é açúcar demais, não fica doce demais, tá? Pode confiar em mim. Colocamos aqui, a água aqui já tá bom, porque ela já estava aquecida. Vamos abrir o nosso saquinho do nosso café solúvel, tá? Vamos tá colocando aqui também. E vamos colocar essa água, não é fervendo, tá gente? Ó, ponto de fervura quando ela começa. Ponto de fazer café, tá bom? E aí a gente vai colocar aqui também. Vou trazer vocês mais pertinho para você acompanhar tudo. ó, já está aqui, ó. Aí eu vou com o meu fuê, para não fazer bagunça, vou dar uma mexidinha antes de começar a bater. Aqui, a gente vai bater ele por de 10 a 15 minutos, depende de cada batedeira. Essa minha batedeira aqui é da Filco, Valita, ela é bem antiguinha, né? Então, costuma demorar uns 15 minutinhos. Então, vamos bater até ele virar uma espécie de chantilly. Então, bora, um pouquinho de barulho. Então, a gente vai bater. Eu vou bater em potência máxima. No começo, que ele não tá um creminho, eu aconselho vocês a tampar com o paninho, porque ele dá uma espirrada, tá? Vamos bater ele, ó. Então, eu tô batendo aqui e daqui a pouco eu volto para vocês verem como que tá ficando, porque eu tenho que ficar aqui de 10 a 15 minutos batendo, tá? Ó, já tá começando a ficar cremoso. Ele vai render e vai clarear mais, vai encher esse pote. Olha só, meus amores, como que ele tá ficando, ó. Clareando. E já está começando a dobrar de tamanho. Só tá aqui há apenas 3 minutos. Olha, meus amores, como tá ficando bonito esse nosso café cremoso. Ai, mal posso esperar para você ver o resultado dele dentro de um leitinho quente. Olha isso, meus amores. Olha quanta cremosidade. Ai, meu Deus. 10 minutinhos batendo já. Eu vou deixar mais um pouco, porque quanto mais ele bate, mais cremoso o seu café vai ficar. Olha isso, meus amores. Já está super alto, ó. Já deu 15 minutos e eu vou desligar a batedeira. Desaprendi a desligar a minha batedeira. Ó, então, olha, tá, fica até pesado a batedeira, ó. De tão cremoso que fica. Ó, vou pegar aqui uma colher para vocês verem o ponto. Fica, ó, fica pesado, ó. Nem cai, fica a ponto de chantilly. Olha que coisa mais linda. Ai, o cheirinho de café. Muito bom. Aí, agora, eu vou pegar, vou aquecer um copo de leite, tá? Mas, e vou fazer ele, e vou colocar no leite para você ver como que fica cremoso. E, em seguida, já vou para o próximo passo, que é do caputino, que a gente vai usar a metade dessa receita aqui. Porque aqui em casa, a amante de café sou eu. O restante gosta mais do caputino, tá? Ó, vou usar aqui, no meu caso, vou usar leite desnatado, mas pode usar o leite da sua preferência. E também, se você não toma leite, tem algum probleminha com leite, você pode estar colocando água, tá bom? Porque, lembrando que o que tem aqui dentro é café solúvel. Então, eu vou colocar assim de leite. Vou dar uma aquecida, que ele está gelado. Vou aquecer por um minutinho, não, senão eu não vou conseguir nem tomar com vocês, né? 40 segundos. 40 segundinhos, para a gente ver como que ficou o nosso café cremoso. Vou pegar aqui um potinho, que a gente vai deixar ele no freezer, tá? Para você usar. E não se preocupe, porque ele não congela. Ele fica cremosinho do mesmo jeito, tá? A gente guarda no freezer, para poder conservar, porque ele vai durar 3 meses. Mas, como eu disse para vocês no começo desse vídeo, eu duvido que vá durar tudo isso, gente. Porque é muito bom. Gostinho assim, de café de padaria. Ó, meu leite já está pronto. Nem deu tempo que eu já separo. Ó, então eu vou pegar aqui nesse copo de leite, aí vai a gosto, tá bom? Mas eu gosto de colocar duas colheres bem cheinhas do creminho. Gente, olha a qualidade desse creme, ó. Fala a verdade, olha isso. E aí, é só você mexer, para ele poder unir no leite e ficar bem cremoso. Pode fazer bordinha, se você quiser aí, com aquela Nutella, com castanhas em volta da boca do copo. Isso aqui, sem firulas. Olha isso, ó, com esse friozinho. Ah, gente, olha. É muito bom. Então, vou aqui misturar. Se você quiser pôr mais, pode. Aqui não tem açúcar, você pode adoçar aí. Aliás, tem a própria açúcar dele, mas se você achar que ficou forte, é só acrescentar mais açúcar no copo. Ou adoçante, da sua preferência, tá bom? Não experimentei fazer ele com outros açúcares, tá? Só eu acho que dá certo com açúcar mascado. Ó. Então, olha só como que fica. Olha a cremosidade. Ai, gente, olha isso. Vou tomar aqui. Ah, é muito bom. Vocês vão adorar, adorar, adorar. Ai, eu tenho certeza. Olha esse creme. Vocês estão vendo aí? Se você quiser colocar mais, quanto mais você colocar, mais cremoso vai ficar. Tá bom? Ó. Olha isso. Ai, que gostoso. Desce assim, suave, igual uma nuvem. Então, esse é o nosso café cremoso. E agora, vamos passar pra uma segunda etapa, que é a do cappuccino. Tá bom? Vou deixar aqui, depois eu termino, porque eu sou a louca do café. Agora, eu vou separar um pouco, para mim, que gosto do cappuccino. E vou fazer metade. Quer dizer, eu gosto de café, né? Calma aí, gente. Gravar e arrumar as coisas, eu ainda estou aprendendo, tá? Eu vou pôr vocês desse lado, fica um pouquinho mais escuro, mas só para vocês acompanhar tudo, tá bom? Não briguem comigo que está escuro, viu? Então, ó. Vou pôr o potinho aqui, para vocês poderem acompanhar tudo, gente. Ó. Olha isso, fica muito cremoso, né? Meu Deus. Eu fico impressionada. Eu vou deixar só metade, porque eu vou fazer capuccino agora. Ó. Muito fácil, né? Eu aposto que você vai ter aí. No máximo que você não tiver, vai ser o café que você encontra em qualquer mercadinho. Olha só o tanto que dá. Olha o tanto. Tá vendo? E aqui você vai pegar e a sua família vai consumir. Só tirar do freezer e ele consumir. Ele continua assim que essa consistência, ele não congela, tá? Então, agora eu vou passar para a próxima etapa. Vou colocar esse daqui já no freezer. E agora vamos passar para a próxima etapa. Aqui. Bom, a próxima etapa, a gente vai utilizar. Ó. Tá vendo aqui? Uma xícara de achocolatado ou chocolate em pó. Você coloca aqui dentro. A mesma medida, a gente vai usar de leite em pó. Eu tô usando integral, mas se você quiser usar o desnatado, pode também. Então, você colocou uma de achocolatado e vamos colocar duas de leite em pó, tá bom? E dá 200 gramas, tá? De... Né? Essa xícara tem 200 gramas. Quem quiser pode estar acrescentando a canela. Eu gosto de colocar depois dele já pronto. Aí eu coloco a canela no copo. Até porque a família não é muito chegada a canela, só eu. Quando você colocar os produtos secos, que é o achocolatado e o leite em pó, você vai colocar, mais uma vez, uma xícara de água morna aqui. Porque você colocou produtos secos, então ele vai, é, pra a batedeira conseguir bater, tá bom? Então, mais um pouquinho da xícara, a gente vai mexer, pra ajudar a batedeira, né? E aí é só bater novamente, de novo, de 10 a 15 minutos, tá bom? O seu caputinho. Então, usando a nossa mesma... A gente usou a metade, né? Do nosso café creme da metade e um caputinho. Tô batendo aqui, ó. Porque eu tô cheio de leite no pó no meu cuê. Hum, já subiu um cheirinho, assim, de chocolate com café. Oh, meu Deus. A lili não resiste. Pronto, agora a gente vai bater. Eu começo ao fogo e depois eu vou mentando. Mesmo processo, tá bom? E de 10 a 15 minutos. E aí, hoje, dia de café. E lá vamos nós de novo. Agora tá mais escurinho, por causa do achocolatado. Agora é só ter paciência, que daqui a pouco ele vira um creminho de caputinho. Olha aí, meus amores, como que ele tá mais escuro, por causa do achocolatado. Abaixou, até porque a gente tirou a metade do creme pra ficar o café separado. E aí ficou assim, ó. O nosso caputinho cremoso. Agora eu vou tá desligando. Bateu por 15 minutos, tá bom? Agora eu vou desligar. E aí eu vou fazer um pouco do copo do mesmo jeito, pra vocês verem como que fica. Pra vocês verem a cremosidade, ó. E aí, ó, tá vendo? Fica bem cremosinho. E esse creminho você vai guardar no freezer. E vai tá utilizando aí no seu leite, pra você tá tomando seu caputinho. Vou fazer agora um copo de leite, pra vocês verem como que fica. Coloquei um copo de leite no micro-ondas. E agora a gente vai misturar o nosso caputinho. Coloquei aqui só um pouquinho, pra vocês verem como é. Nossa, tá muito... Assim, a textura está ótima. Pegar essa pontinha, fica mais fácil. Eu vou deixar vocês com vontade. Olha isso! Leite. Lembrando que pode pôr na água também, pra quem não toma leite. Olha só pra vocês. Olha isso, ó. Não parece um chocolate? Ai, muito bom. Eu vou pôr duas dessas, tá bom? Pra ficar bem cremoso. Gente, olha isso! Ai, não tem nada melhor, não. Fala a verdade. Se tem, vocês comentem aí. Então, eu vou mexer. Bem cremosinho, bem gostoso. Gente, vocês não estão entendendo o que é isso, tá? Vocês não estão entendendo. Ó. Olha isso. Eu coloquei no transparente pra vocês verem. Agora eu boto pra mim. Muito cremoso, gente. Muito gostoso. Façam aí. Comentem aí embaixo se vocês já fizeram, já conheciam. Se fez aqui pelo canal. Comentem aí se você fez, se você gostou. Vou adorar saber, tá bom? Que esse frio, gente, é uma delícia. Então, tá aqui o nosso caputino e o nosso café cremoso. Ai, não sei nem qual tomar. Esse ou esse? E aí, gente? Faz uma baguncinha? Faz uma baguncinha. Agora que eu virei a cama... Ai, eu sou demais, hein? Agora que eu virei vocês verem, ó, eu ponho escondido de vocês. Vou colocar aqui pra você ver. Olha aí. Gente, tem caputino aqui pra muito tempo. Descansada vai amar. Se vocês não quiserem fazer só naquela... Sem separar café... Sem separar o café do caputino, é só misturar... Naquela mistura o achocolatado, tá? Depois, uma xícara de achocolatado já vira, tá bom? No meio daquela... Na primeira mistura. Como a Lili separou duas partes, a Lili acrescentou mais ingredientes pra poder render, tá bom? Ó, esse daqui... Já está mais de duas horas no freezer, ó. E não congela, tá vendo? Ele continua cremozinho, ó. Tá vendo? Bem airado. Tá? Agora eu vou mostrar... O caputino. E esse daqui é o caputino. Ó, continua cremoso, tá vendo? Ele não congela, tá bom? Fique tranquilos. E dura até três meses. E a misturinha pra você tomar, você pode fazer... Tanto no leite, quanto na... Com água. Tá bom? Aí é a gosto do freguês. Se vocês achar que o caputino ficou forte, ou ficou doce, é só vocês misturar uma colher do café cremoso com uma dessa daqui, que fica perfeito, tá bom? Aí vocês vão fazendo conforme o gosto de cada um. Esse aqui é o meu preferido. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que você tenha gostado dessa receitinha, tá bom? Comente aí embaixo qual você mais gostou, do café cremoso ou do caputino. Confesso que a minha preferência é o café cremoso, né? Eu amo café, como eu já disse aqui em outros vídeos. E comente aí embaixo qual você mais gostou. Já se inscreva no canal se você é novo aqui e deixe seu like, tá bom? E não esqueçam de ativar o sininho pra vocês não perder mais nenhum vídeo da Lili, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye! Bye!